Boa canção, tô bebendo dante. Você gostou? A Boalita, a Mamãe Inês, o Miguelito, o Dante, o Ernesto de la Cruz. O Menino Vivo, o Miguel, o Papa Julio, o Hector, a Mamãe Amélia e o Dante, já em... O que ele vira mesmo? Guia espiritual. É o guia. Bocão, cheira esse! Sai de cima do Hector! Sai!